Estamos de volta para retomar o nosso estudo sobre recorrências lineares. Só que na aula de hoje a gente vai fechar um pouco o nosso foco e passaremos a tratar das recorrências lineares homogêneas com coeficientes constantes. Eu começo aqui com um exemplo de uma recorrência linear homogênea de coeficientes constantes, mas de primeira ordem. Antes de continuar, eu quero lembrar que a recorrência é linear, por exemplo, essa daqui é uma recorrência linear, porque tanto o xn quanto o xn menos 1, que são os termos da recorrência, tem como expoente 1. Caso um deles tivesse um expoente diferente de 1, 2, 3 ou 4, ela deixaria de ser linear. Além disso, ela é de primeira ordem porque o termo xn depende apenas do termo anterior, depende apenas de um termo, então isso faz com que ela seja de primeira ordem. Ela é de coeficientes constantes porque há recorrências lineares de primeira ordem em que aqui, no lugar do 2, pode aparecer o n. E aí, nesse caso, o coeficiente aqui deixa de ser constante. O que nós faremos agora é trabalhar com esses coeficientes constantes. Aqui ele é 1 e aqui ele é 2. E, principalmente, o que eu tenho que chamar a atenção, essa é uma recorrência homogênea porque não tem um outro termo adicionado aqui, como, por exemplo, um 3 ou um mais n. Quando não tem mais nada acrescido a esse termo que envolve a recorrência, não tem nada pendurado independente de xn ou de xn menos 1, ela é uma recorrência homogênea. Então, vamos começar dando a solução dessa nossa recorrência. Nós já vimos isso numa aula anterior. Isso aqui corresponde a uma progressão geométrica, cujo termo de partida é o 7, eu preferi chamar ele de x0, e a cada passagem ele vai sendo multiplicado por 2. Perceba que cada termo é calculado a partir do anterior vezes 2. Então, isso corresponde a um APG e nós já sabemos que a solução, quando eu digo a solução, é a fórmula fechada para essa recorrência é xn igual a 7 vezes 2 elevado a n. Então, perceba que essa daqui é a fórmula fechada para esse exemplo de recorrência de primeira ordem homogênea. O que você vê agora aqui é a generalização do nosso exemplo. O termo de partida é A e para calcular cada termo eu vou multiplicando o antecessor por B. Perceba que continua sendo uma recorrência linear homogênea, porque não há nada depois aqui, de primeira ordem com coeficientes constantes. O coeficiente agora aqui é B e aqui é 1. E nós já sabemos, até visto isso em uma aula anterior, que a solução, lembrando, quando eu digo solução, estou falando da fórmula fechada. Para este problema é xn igual a A vezes B elevado a n, porque isso corresponde a uma progressão geométrica. O que eu quero que você perceba aqui que vai ser importante de agora em diante é que a solução para essa recorrência de primeira ordem tem este formato aqui sempre que esta recorrência for homogênea. Então, para recorrências de primeira ordem homogêneas, a solução tem exatamente este formato, sempre. Vamos agora estudar as de segunda ordem. Mais uma vez, perceba que ela é de segunda ordem, porque o xn depende de dois termos anteriores, por isso ela é de segunda ordem. Mas, tanto xn quanto xn-1 e xn-2, todos têm como expoente 1. Por isso, esta é uma recorrência linear. Como não há nenhum termo depois que independa desses caras, ela é uma recorrência homogênea. E, mais uma vez, ela tem coeficientes constantes. Aqui é menos 6, aqui é 5 e, naturalmente, lá é 1. Então, nós vamos agora estudar uma solução para essa recorrência. Bom, nesse momento, eu não tenho ideia de como é a cara dessa solução. Por falta de uma ideia melhor, eu vou fazer o seguinte. A gente acabou de ver que a recorrência homogênea de primeira ordem tem sempre soluções na forma A vezes B elevado a n. Como essa aqui também é uma recorrência homogênea, e como eu não tenho uma ideia melhor, eu vou imaginar, eu vou supor, que as soluções para essa recorrência homogênea de segunda ordem também tenham a mesma cara, o mesmo formato. Ou seja, eu estou imaginando que a solução para esse problema tenha esse formato aqui. A que multiplica B elevado a n, que foi o que a gente acabou de tirar lá de primeira ordem. Bom, para ver se isso aqui, de fato, é solução do meu problema, é preciso testar na nossa lei de recorrência. Então, eu vou tomar um cuidado aqui com o seguinte. Se o xn é A vezes B elevado a n, xn menos 1 será A que multiplica B elevado a n menos 1. E o xn menos 2 será A que multiplica B elevado a n menos 2. E aí, nós vamos substituir isso na nossa lei de recorrência e ver o que vai acontecer. Depois que nós fizemos essas substituições na nossa regra de recorrência, o que obtivemos foi essa expressão aqui. Como nós estamos procurando soluções que não sejam A trivial, 0, a gente está presumindo que tanto A quanto B sejam números diferentes de 0. E aí, a ideia é dividir toda essa expressão por A vezes B elevado a n menos 2. Fazendo isso, a gente cai numa equação de segundo grau cujas soluções são 3 e 2. Isso quer dizer que a solução para essa recorrência pode ter esse formato A vezes B elevado a n, desde que o B valha 3 ou valha 2. Então, vamos arriscar um desses valores aqui. Vamos imaginar que a solução realmente seja A vezes 3 elevado a n. Bom, a solução ainda não está pronta porque eu preciso descobrir o valor de A. Na verdade, esse valor de A precisa ser um valor que respeite esses dois termos iniciais. Ou seja, quando o n for 0, tem que dar 1. E quando o n for 1, tem que dar 5. Então, observa o que vai acontecer aqui. Quando o n é 0, isso aqui vai ficar A vezes 3 elevado a 0. E isso tem que dar 1. Bom, olhando para essa expressão, eu concluo que o A tem que valer 1. Mas, ao mesmo tempo, o x1, que vai ser A vezes 3 elevado a 1, tem que dar 5. Bom, aí a gente tem um absurdo porque, ao mesmo tempo, o A tem que valer 1 para satisfazer o x0 e tem que valer 5 terços para satisfazer o x1. Então, a gente caiu num absurdo. Então, tem alguma coisa errada com essa solução. Perceba que se eu fizesse a opção por B igual a 2 e colocasse o 2 aqui, eu teria exatamente o mesmo problema. eu teria dois valores para o A. E isso não pode acontecer porque, afinal de contas, o A é uma constante. Nesse momento, pode parecer que o que a gente fez até agora não serviu para nada. mas não é bem assim. Nós vimos que esses dois são os candidatos à solução do nosso problema. Isso quer dizer que, ao substituir essa expressão lá na nossa lei de recorrência, está preservada a igualdade. Aliás, perceba que essa igualdade continua valendo qualquer que seja o valor de A1. e o mesmo para o segundo candidato à solução. Substituído na lei de recorrência, continua valendo a igualdade e essa igualdade vale qualquer que seja o valor de A2. Se nós somarmos essas duas igualdades, a soma obtida no primeiro membro, ou seja, antes do sinal de igual, tem que ser igual à soma obtida no segundo membro. Então, nós vamos fazer isso. Ficaremos com A1 vezes 3 elevado a N mais A2 vezes 2 elevado a N igual. Aqui, nessa soma, a gente pode colocar o 5 em evidência. Daí, entre parênteses, ficaremos com A1 que multiplica 3 elevado a N menos 1 mais A2 que multiplica 2 elevado a N menos 1. E somando a parte final, a gente consegue colocar o menos 6 também em evidência, ficando entre parênteses o A1 vezes 3 elevado a N menos 2 mais A2 que multiplica 2 elevado a N menos 2. perceba que não só a igualdade está valendo, continua valendo, como isso ainda é, ainda tem exatamente a forma da nossa lei de recorrência. É como se a soma desses dois candidatos produzissem um novo candidato que eu vou passar a chamar de XN. Na verdade, como os expoentes aqui são N, eu vou chamar isso de XN, então aqui eu serei obrigado a chamar de XN menos 1 e aqui de XN menos 2. Voltando à nossa lei de recorrência. ou seja, eu acabo de achar um novo candidato à solução do meu problema e esse candidato está expresso aqui em cima. Mas, como nós vimos há pouco, esse candidato à solução precisa satisfazer as condições iniciais que eram X0 igual a 1 e X1 igual a 5. Ou seja, quando eu substituo o N por 0, isso tem que valer 1. E quando eu substituo o N por 1, isso tem que valer 5. Então, vamos fazer isso aqui do lado. Então, eu ficarei com A1 3 elevado a 0 mais A2 2 elevado a 0 e isso tem que ser igual a 1. Em seguida, A1 vezes 3 elevado a 1 mais A2 vezes 2 elevado a 1 e isso tem que dar 5. Perceba que isso corresponde ao seguinte sistema. A1 mais A2 igual a 1 e 3A1 mais 2 A2 igual a 5. e esse sistema tem como solução A1 igual a 3 e A2 igual a menos 2. Portanto, a nossa solução fica no lugar do A1 eu vou colocar eu vou colocar o 3. Então, fica 3 que multiplica 3 elevado a N menos 2 que multiplica 2 elevado a N. Nem sempre isso vai acontecer. Por um acaso, as nossas constantes são correspondentes, são iguais às respectivas bases que os acompanham. Então, nesse caso em particular, eu vou juntar aqui e vou juntar aqui. dessa forma, a nossa solução, ou seja, a fórmula fechada para a recorrência que foi proposta é 3 elevado a N mais 1 menos 2 elevado a N mais 1. Espero que você tenha gostado e até a próxima aula.